Fala que é amizade core, se você está com saudade daquelas lives que aconteceu aqui no YouTube, saiba que as lives estão acontecendo lá na Twitch TV, o link está aqui na descrição, então deixa o seu like no vídeo, compartilha e ativa o sininho, e se você não é inscrito, se inscreva agora, obrigado! Shog sem lag, use a No Ping Tunnel, link na descrição, bom, bora lá então, play, tem solo, caralho, já cliquei em solo, sem querer, então vamos solo, não lembro de ter visto solo não, mas, será que os caras mudaram tudo assim, velho, travou, voltou, olha que coisa linda esse personagem, Que cara linda que esses personagens tem Lar do Cilar The Sims ganha estourado, não é mãe? Não é mesmo, Tio Rick? Ai, caralho Vamos ver como é que estão estarem antes, galera Né, sozinha? Eles tinham uma ideia de que nós estaríamos procurando os minerais preciosos para eles quando nos enviamos aqui Bem, não, senhor Eu, de verdade, quero fazer esses outros bohos para a mineração Mas, peraí, nós todos pensamos que nós estaríamos vivendo alto no Hog Sentindo bonitinho, comendo crullos, como o dinheiro pôr em Como mais você iria nos falar com 50 anos e status em uma dessas ferramentas de geração? caralho não senhor, nós tínhamos que ser os grandes caralhos, fazendo com essa caixa de água chamada de Estar e nunca esquecerá-lo claro que a chuva foi apenas uma questão de tempo até que nós nos colocamos em um outro nós talvez tínhamos uma operação aqui por um pouco, honestamente com a terra, construindo caralhos e estacionais, e até armando-se em algumas cidades e nós tínhamos tudo tudo agora as nossas cidades são caixas, as nossas estacionais ramrodas por ditas e aqui nós estamos dividindo no meio apontando nossos navios agora nós temos nós temos a predicamento, com certeza as caixas, as coisas vão virar eu te digo você tem as corporações de mercantil que nos juntaram para nos que nos juntaram para nos juntaram e a força e a força que nos juntaram que nos juntaram Não é a hand that feeds them. E então você tem seus alunos. Nós escolhemos nossos próprios modelos. Nós fazemos decisões chrude e cuidados. Porque é só os fãs que são pobres. E os mal-temperados que se matem. E então você tem pessoas como eu. Os carregos que possam tudo. Bem, eu tenho o que eu vim para. A pergunta é. Você vai ter o seu? Travou. Uma hora depois. Destravou. De volta a fase de planejamento. Não tio Rick. Está funcionando. Caraca. Nós vai jogar Star Ends. Não estou nem acreditando. Caraca. Mano. Mudaram totalmente a introdução do jogo. Agora eu estou empolgado. Bem-vindo a Star Ends. Bem-vindo a Star Ends. Um sol sistema de 50 anos luz da terra. Um sistema de 50 anos luz da terra. Esta é uma nova colônia guiada para ajudar. Green Horn is like yourself. Não sei o que. Start. Establish in the new home. Para iniciar uma nova casa. And maybe having prosper. Please keep in the mind. Cara. Vou deixar para vocês traduzirem aí. Vocês vão pausando o vídeo no Youtube. Para quem estiver. Vai dando uma lida. Deixe nos comentários. Se você joga Star Ends. Que eu quero saber. Porque mudaram tudo. Eu vou passar tudo aqui para vocês verem. Para quem estiver no Youtube. Dar uma pausa. Cacete. Eita. Pera aí. Como é que sai? Aqui. Cacete. Eu não acredito que mudaram tudo. Não é possível, cara. Mudaram tudo. O jogo do jogo está... Cara. O jogo está funcionando. Estou pensando num jogo que era pesado. Estranho. Shift. É. Está correndo meio robótico. Mas está bom. Ah. O control é mais rápido ainda. Vou pegar o cacto. E deu uma claridade do nada aqui. É o sol nascendo? Acho que é. Caímos aqui perto de um projeto de casa, galera. Não tem nada. Mano. Eu vou falar uma coisa para vocês. Finalmente. Mudaram o jogo. O início do jogo. Está me lembrando muito. É. Space de Nier. Imperium. E o Imperium também. É de zumbi? Não. Bru. Tem um monte de coisa. O que é isso? No Man's Sky? Então, mano. Eu estou realmente impressionado com o que fizeram no jogo. Água. Tem água aqui, mano. Mas. Player Gear, go! Craft a pickaxe, hold on, mouse, nerd... Olha, o meio do mouse. Mid, mouse, button, show, nerd... É, eu vou cantar as coisas aqui. Espera aí. Fala sinistro! Sinistro, você chegou a pegar o Star Ends? Está em promoção. Acaba dia 18. Dá uma conferida, porque se você pegou, mudou totalmente, cara. Do que era um ano. Não, seis meses atrás. Vamos falar assim. Seis meses atrás. Mudou totalmente, mano. Era um tutorial maluco. Um jogo mal desempenhado. Está ligado? Então, mas como é que é que faz o negócio aqui agora? Tab. Crafting. Está meio cagado ainda, né? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O jogo está baratinho, então? Cara, aqui... Por que esse negócio está aqui assim, Raul? Survival Porra, bastante coisa, hein? É bom que eu tenho os itens aqui para fazer, né? Está fazendo, galera. Vamos ver. Vamos ver. Picareta na mão. Dois. Eita, pega! Pegar uma plantinha aqui, olha. O que tem que fazer? Não sei. Ah, craftar, ball and... Tá, um arco e três flechas. Tá, peraí. Vamos ver como é que é isso aqui. Vai estar com umas coisas aqui, pelo menos, para a gente poder fazer alguma coisa, né, Suzy? Apertar tab. Grafting. Tem que fazer o arco. Ah, tem que fazer seis tecido. Seis. Tudo depende desse bagulho, hein, mano? Putz, tem que achar o flint agora, hein? O arco a gente já fez. E esse jogo tem um lance de planetas, sabe? Você vai para outros planetas. Constrói base. Cara, deixa eu voltar lá onde eu caí, para ver se tem alguma coisa lá. Olha lá, tem alguma coisa ali. Aquilo ali é um cavalo? Ah, pronto, tem cavalo. Caralho, se eu tiver uma cela dá para montar o cavalo. Vou fazer uma depois. Caralho foi letal. Agora ele deixou mexer o mouse. Aquilo ali... Vai! 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 Matamos, caralho! Estou sangrando. Estou sangrando. Fudeu, 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 fudeu. Ai, 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 ai. Para, 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 para tudo! Aí! Você vai morrer. Você vai morrer. Não vou não, não vou não, não vou não, não vou não. Não vou não, não vou não. Pera aí. Vou fazer um band-aid ali. Aguenta aí, aguenta aí. Ai, cacete! Cadê, mano? Bugou o bagulho! Vai morrer! Split. Mano, por que que não faz? Nossa senhora, mano. Faz tudo, vai. Está sangrando ainda. Estou vendo aqui o símbolo. Faz, 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 vem, 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 vem. Você viu, carvalho? Está morrendo! Aí! Olha o tamanho do bicho, velho! Outro cavalo ali. Ou é o mesmo, não sei. Caraca! Uh! Te assustei, velho! Opa, pedras! Scrap metals! Vamos ali no outro. Fala, Estevão! Porcaria, não tem nada. O que seria isso? Um carro? Um carro? O pneu está estranho, hein? Grande Saga! Grande Saga! Grande Saga! E aí, como está? Show, meu querido! Grande Saga! Saga Sbeck! Vem, mano, e você? Tudo em ordem, Saga! Tudo em ordem, Saga! Seja bem-vindo novamente, cara! Tamo junto! Opa, pedra! Ah, é metal! Vou aguentar para não pegar bastante. Ah, não! Será que se a gente bater bastante... Oh, tem outros três ali, eu estou vendo. Mano! Será que ele vai quebrar se eu ficar batendo? Tipo survival espacial, mano! Ah, ele para de pegar. Ele é tipo um survival espacial, mano. Cara, eu preciso achar pedra, mano! Ali tem mais bicho. Ah, aqui pega outro tipo de metal, ó. Scrap. Estou entendendo. Estou entendendo a mecânica, galera. Estou entendendo a mecânica. Mudou bastante, mano, do que era. Caramba, quanta notificação que apareceu do Streamlabs. Galera, estou com uma meta aí agora. De doação. Se a live chegar a 25, eu vou usar um filtro com uma toalha na cabeça, com um óculos, com uma coisa maluca. E se chegar a 50 reais, eu uso um filtro que deixa de cabelo rosa. Uma raio de uma peruca rosa. Então, quem quiser ajudar aí o streamer, a gente agradece. Então, bora lá descobrir como é que joga esse negócio aqui. Que eu não faço ideia. O jogo mudou muito. Caralho, que puta salto que ele deu, vocês viram? Ok. Não conhece nada. Tem nada. Caralho, o tamanho do urso ali, velho. Caraca, eu pensei assim, cara, eu tô ouvindo um barulho estranho. Deixa eu ver o que que é. Que jogo bugado é esse, né? Nesse aqui, os Terendis. Ele era muito mais, extremamente mais bugado. Você não entendia nada do começo do jogo. Agora o jogo tem um começo de sobrevivência. Ainda bem que ele tá ali, velho. Deixa ele lá. Eu não achei pedra ainda. Vamos usar a camiseta branca. Eu não sei como é que acha pedra. Eu vi outro urso ali em cima. Ah, tem mais coisa pra lá. Cara, é assim, ó. No guia, crafita um arco e flechas para caçar. Objetivo. Craftar um arco, já fiz. Craftar três flechas. Não consigo achar o bendito do flint. É, eu vi os ursos. Tem urso pra todo lado. Get more. Cate mais. Pegue mais varetas e fibras. From last blanch. Ok. Craftar. Scrap. Clout. Ok. Equipe, use a picareta para... Catar pedras e flint. Todas as pedras, ocasionalmente, da flint. Tá, mas cadê pedra? Até agora eu não achei pedra aqui no jogo. Tem o cacete de um urso pra lá. Tô indo pra cá, velho. Não sei se aquilo ali é uma cidade. Meio de zói em tudo que vai nascendo aí na frente, né? Água radiativa? Isso é água? Acho que não. Não sei o que é isso. Galera, eu não esperava que esse jogo ia ser desse jeito, pra ser bem sincero. Nossa, mano. Vixi, agora deu uma travada aqui. Tem um meca ali. Ah, que da hora. Ele já pôs automaticamente agora. Cara, eu preciso de pedra. Eu não sei onde acha pedra. Tô vasculhando uns lixos aqui, ó. Cara, eu vou craftar mais alguma coisa aqui. Pera aí. O que é isso aqui? Ball Drill? O que é que a gente usa? O melhor campfire. Não, eu não vou construir isso aqui. Não, eu não vou construir isso aqui. E aí